Eu tô feliz, esse episódio foi maravilhoso. Bom, hoje vocês vão assistir ao episódio de número 4 de His Dark Materials. E assim, esse episódio tá sensacional, tá maravilhoso até o momento. Pra mim é o meu episódio favorito da segunda temporada. Então aqui na descrição você vai encontrar todos os links de vídeos que já saíram. Então vai lá dar uma olhadinha e se inscreve, curte, me segue nas redes sociais. Todas as patricas de OPR, compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostam de His Dark Materials. E vai ver os outros reacts da série também, assim como tem de vários outros aqui. Então vai dar uma olhadinha. E deixa eu assistir esse episódio que tá maravilhoso. Sério. Vai lá dar um, assiste aí o react. Não, foi a culpa do Israel então, que a cidade tá desse jeito. E quem que tava falando isso? Quem é esse? Esse com o anel ali, que tá alisando o anel ali de forma bem estranha, é o pai do Will. E o questionamento. O Lee tá chegando lá. É o Damon do pai do Will, porque isso daí é a voz da Fibula Bridge. Isso é a voz da Fibula Bridge. E ela foi contratada pra ser a voz do Damon dele. Então ela é a voz. É ela. O que que ele tá fazendo aí? Oi? Eu tô aqui só boiando. Moço, não acreditem nela. Eles vão se ver de novo. Isso é engraçado, não é isso? O bicho tá atrás dele? O bicho tá atrás dele? Por que que ele tava invocando ele? Mais escada. Gente, para de brigar, tá? Amizades. Quero ver. Não é grande o negócio. E o zumbi? Que boi. Oh, uau. Cuidado, Will. Ai, meu Deus, não é verdade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é um menegressivo. Cortou a mão dele? Vai, 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 vai. Esse vagabundo, que isso é coisa de vagabundo, deminquente. Ele cortou, ele cortou, não, ele chutou o pão. Ele chutou o pão e cortou a mão do Will. Só cortou a mão. Então, pensei que a mão tinha saído, mas ele deu um soco ali, então, só deve ter feito um corte. Isso, 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 isso. Mais. Acorde o pão. Fica isso. Cortou os dedos dele. Espera um minuto. Não tinha uma luva, uma mão, sei lá o que, que ela estava assim? Will? Will fica a mão igual àquela luva? Isso tem algum significado? Não, mas que faca, hein? Demoniada aí, assim? Tem que cortar os dois dedos pra ele escolher a pessoa? Mas o Will é o portador. O que que isso quer dizer? A faca obedece a ele. É a varinha do Harry Potter. Você é o portador. É o cão subterno. Mas quem é o outro? É o portador. Outro descobriu que foram feitos. Imagina, meu estrangeiro tem que aprender. Então, você vai fazer isso? Parece que sim. Você swear para a Lyra e a proteção de aquela sábio lá. É tão bonitinho. Ele querendo proteger a Lyra. Fazendo mais que o pai dela. Ela peste aquele as real. Ai, que bonitinho. Eu amo o livro. E o barulho da noite vai ter o seu próprio trabalho. E eu poderia colocar a Lyra em qualquer coisa. Ihhh, ela está com o portador agora. Vocês não podem entregar isso ao Boreal. E vai conseguir... Corta, corta, corta. Corta, corta. Laura, ensina eles e faz isso direitinho. Corta, corta. Ó, que bonitinho. Tá aqui, sua lemona? Que bonitinho. Ó, que bonitinho. Viu, fazendo carinho no pai. Olha a intimidade que esses dois chegaram. Mas pera que mundo que ele vai abrir Olha as bruxas Gente, eu amei essas bruxas voando de jeito Elas vão atravessar Atrás da asa Pra mim isso é sujeira Vai, Will Eu acredito Mas tem como fechar isso depois? Vai, Will Olha um monte de linha Isso tudo é mundo Que tá por ali É muita coisa E tá abrindo Pra onde? Ah, dá pra fechar Ai, que chique Ai, que legal Olha, isso pode ir na casa do Boreal Abrir o negócio Jogar e ir lá Fechar e pegar O que você tem que pegar? E tem que falar quatro coisas Você quer apostar quanto? Que na quarta Que é a mais importante Vai acontecer alguma coisa Pra ele não escutar a quarta coisa Vamos ver, vamos ver Pra ver se ele vai conseguir falar As quatro coisas importantes De uma Sem ser interrompido Ah, ele consegue não falar Ele vai ver se deixa eu morrer? Mas senhor Faz Will abrir um lugar pra uma praia bem bacana E pula pra uma praia bem bacana E pula pra lá Não morre Não faz isso O que que eles vão fazer? Duas cobras E vai contar tudo pra ela? Mas você percebe que Laiva tem a tendência De uma praia bem bacana Né? Eu fiz uma moça Ah, então, de fato Você não tem Ela não tem Ela não tem Ela não tem Ela não tem Meu Deus Mulher se é possessiva Ai, ela desconta tudo Num macaco Meu Deus Ela vai rir Eu preciso ver Você Ah, meu Deus Ai, tá se matando Antes do bicho pegar ele Ô moça É só você fazer assim, ó Espectro patrono Esfoge tudo Prendi lá em Harry Potter Ó Tira e queda Espectro patrono Sai isso aí, moça Pelo amor de Deus Ah, vai embora Parece uns lençol sujo Ela vai Olha a mão do macaco Primeiro Ela é abusada Ah Ela vai pra Pra casa Os espectro Vai pegar isso É uma armadilha Pra ela É uma armadilha O espectro Vai pegar ele Fude Cruzes Não, antes tomando Pra igual a larga Agora Awww Roger Roger Ele também De costa I'm so sorry I will I've got to get Didi on it Isso So we'll have to stay It's Together Yes Preciso do próximo episódio Ai, será que eles vão se encontrar Yes Don't protect Just Don't protect Don't protect Just Don't protect Alguma coisa Aconteceu Meu Deus Esse comunica Mesmo Tá repreendido So dark matter Is conscious Everything What are you? Angels Oi Bitch please Angels have intervened In human evolution Oi Cara, o que que tá acontecendo? Temos até índios agora Preciso de ver o próximo episódio, cara É as feixeira Será sim? Que loucura Só três? É as atravessadas Esco × × × × ė × × × × × Tchau, tchau.